A TV Pet Show acompanhou de perto a força-tarefa que foi montada para o atendimento da Onça Sansão. Desde o transporte, a chegada na clínica e todo o procedimento. Tudo com muito cuidado e carinho por parte de todos os envolvidos. Doutora Mirza Melo, doutora Miriam Marinho, doutora Malena Albuquerque e toda a equipe de médicos veterinários do Zoológico Sargento Prata. Tudo isso em breve, aqui na TV Pet Show. Tchau.